Olha Jedi, Maxtron, 50 amperes, amperímetro, focaliza essa porra aqui, voltímetro, 50 amperes, focaliza, caricas, liga nesse disjuntorzinho aqui, e a sombra é um cabinho que tá aqui em cima do CD, do CDzinho player, olha aí, bota a mão no bolso e bora fechar, ela é amarelinha viu, a carcassinha dela né, amarelinha viu fio, se quiser a gente negocia, você bota a mão aí no banco, entendeu, e ela é sua, vou levar aí frete grátis, vou levar no trapiche, aqui vou desativar a bichinha aqui, olha ela aí, nova que lindo,